Hoje vou dar 7 truques para você decorar sua parede sem necessariamente precisar de um painel de TV. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas quando vão decorar a sala de TV é colocar um painel. Mas tem um problema, talvez isso pode sair muito caro né? Então assiste esse vídeo até o final e venha conferir cada um desses truques para você estar aplicando aí na sua casa. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais de nossos conteúdos. A pintura de meia parede é um dos truques diferenciados para esse projeto. A parte inferior é azul clarinho e branco na parte superior. Repare que os objetos e acessórios dão leveza no ambiente. E as plantas dão vida e deixam o ambiente ainda mais aconchegante. Um truque muito lindo e muito barato são as paredes de tijolinhos. Você compra uma forma, faz na sua própria casa, seus próprios tijolinhos e cola na sua parede. Existem diversos tipos de formas no mercado que você pode aí comprar. E aí você vai fazer com concreto, cimento ou gesso. Caso você queira a sua parede no top, basta pintar com a tinta na cor telha. Agora, caso você queira a sua parede branca, não precisa fazer nada. E sua sala vai ficar muito linda. Assim como a parede de tijolinho, também são feitas placas 3D. E aí você pode estar fazendo sua parede 3D, deixando a sua sala clean, uma sala mais aconchegante, sem precisar gastar muito. Existem diversos modelos no mercado e é uma ótima alternativa para quem quer economizar. Se você é uma pessoa que ama cores e gosta de colocar cores na decoração da sua casa, uma ideia para decorar a parede da TV é aplicar uma cor no tom pastel. Você pode colocar alguns nichos, prateleiras, o que você quiser. E assim deixar o ambiente com ar bem leve e bem delicado. Uma última alternativa para substituir os painéis de TV são os papéis de paredes. Você pode aplicar um papel de parede 3D, um papel de parede bem discreto, que aí vai evitar de cansar os olhos de quem está assistindo. Se você colocar um papel de parede muito chamativo, pode deixar o ambiente cansativo. Então, opte por texturas mais discretas. Existem diversos tipos de texturas de papéis de paredes, que imitam madeira, que imitam mármore e também tem os papéis de paredes florais. Um truque bem interessante para quem tem uma TV embaixo de uma escada é pintar de um lado, principalmente o volume onde pega a escada. E também a bancada, que também ela deu continuidade e o mesmo tom da parede. Foi dividida em duas cores e aí setorizando o home office. Acho que essa ideia ficou bem interessante. Eu gostei muito. Uma parede branca, lisa, sem painel e sem prateleiras. Veja que necessariamente não precisa de um painel de TV. Então, o truque principal dessa decoração foi a colocação das plantas. As plantas, elas realçam a decoração e deixam o ambiente ainda com mais aconchego. Então, a ideia também foi colocar uma prateleira e dois caixotes amarelos com rodízio para substituir o rack. Mesmo com poucos acessórios, esse ambiente ficou muito charmoso. Eu adorei essa ideia. E você não precisa gastar muito para ter uma sala assim. Basta comprar algumas decorações, decorar com plantas, que sua sala pode ficar linda. E nem sempre precisa ter um painel para deixar a sua sala bonita. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal abaixo e ative o sininho para receber mais vídeos. E até a próxima! E até a próxima!